Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bem-vindos. Damos glória a Vosso nome, Vosso, nós agradecemos. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos Seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, por isém de todo o Pai. Glória a Deus, Pobreiro Santo, nossa culpa é doai. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos Seus. Amém. Vós, que estás em todo o Pai, como nós te intercessou. Acolhei nossos pedidos, atendendo a sua clamor. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos Seus. Amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos Seus. Amém. Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos Seus. Amém. Oremos, ó Deus, que edificais o Vosso templo eterno, com pedras vivas e escolhidas. Difundi na Vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o Vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade e o Espírito Santo. Amém. Com atenção, ouviremos a Santa Palavra. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. O tempo onde a comunidade se reúne para celebrar em manantial de vida e de bênção, nele ouvimos a Palavra de Deus, que nos alicerça o Cristo Jesus, ressuscitado e o novo, definidor, definitivo, tempo de Deus, que se manifesta. Ouçamos a primeira leitura de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1, 2, 8, 9 e 12. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez voltar até a entrada do templo, e eis que saía a água da sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o Oereco. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando, do lado direito. Então ele me disse, estas águas correm para a região do oriente, descem para o vale do Jordão, desemboca nas águas salgadas do mar. Elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem, poderão viver. Haverá peixe em quantidade, pois ali desemboca as águas que trazem saúde, e haverá vida aonde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as águas saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento. Suas folhas serão como remédio. Palavras do Senhor. Vamos meditar o salmo responsorial, que é o salmo 45, e a resposta vai ser cantada. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é fúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Todos os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio, já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor, conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vem de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no Universo. Reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vem trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Segunda leitura. Segunda leitura retirada. 1 Coríntios, capítulo 3 ao 9, 11, 16 e 17. É, com a gente. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, seguindo a graça que Deus me deu. Eu coloquei como experiência, mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas, cada qual, veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí já colocado. Jesus Cristo, acaso não sabeis que são os santuários, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou, o santuário de Deus é santo, e vós soeis de santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, retirado do livro de São João, capítulo 2, versículo 13 ao 12. Com muita alegria, aclamamos o Santo Evangelho, cantando. Aleluia, 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 aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei Para nela está meu nome para sempre Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Deus Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas E os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas E disse aos que vendiam pombas Tirais isto daqui Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde Que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo e em três dias eu o levantarei Os judeus disseram Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário E tu o levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou Os discípulos lembraram-se Do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele Palavra da salvação Aleluia, aleluia